Eu não sei, eu posso... Isso não é uso normal, senhor. Posso só fazer uma colocação? Por favor, por favor. Já não é a primeira vez que eu escuto o senhor, enquanto diretor e enquanto ministro, presidente do conselho, ela se engança a preocupação. E de fato, ela possede, porque o senhor vai dizer sobre a cultura escolar que nós estamos construindo. A corresponsabilização de todos, servidores, alunos, no mesmo prédio que a sociedade. O que nós precisamos começar a pensar e discutir, se isso tem... Eu costumava dizer na escola, mas se isso tem nome, endereço, no sentido assim, horários, grupos de estudantes e grupos de professores. Porque, de fato, essas coisas começam a ter uma certa regularidade em algumas áreas e em alguns horários. Então, isso precisa ser tratado assim. Em um caso mesmo, é no geral para todos. Se é no geral para todos, a gente limita e constrói uma cultura diferente. Mas se começar a acontecer uma regularidade em certos locais, em certos horários, em determinados grupos, a gente começa a identificar mais especificamente o que está no olho. Eu falo isso como usuário das salas. Quando eu entro para lecionar, eu percebo que determinados professores sequer têm o trabalho de apagar a lousa e recolher o giz que ele usou. Eu vou fazer uma planilha. Mas eu sei exatamente quem são os professores que se querem apagar a lousa. Que é um pouco que a gente espera da corresponsabilização do espaço coletivo. Então, nesse sentido, eu me solidarizo com a preocupação, mas já também começo a me querer, da minha parte como conselheira, cuidar do meu espaço, mais eu, que é uma prática, acho que o Kond diz, mas também perceber que essas coisas começam a trabalhar em determinados locais com os seus postos, e aí com alguns servidores, inclusive, de não cuidando em conjunto. Não só professores. Vocês também, talvez até algum técnico que nesse momento passou por lá, que pode até observar algum tipo de comportamento que não é bom para o crédito, mas que também tem se incomodado de fazer uma intervenção junto ao aluno ou sei lá quem. Não sei, professor John, porque tem o hábito de quando escuto muito barulho no banho dos meninos, perguntar se está animada a festa lá dentro. Por quê? Porque eu sei que meninos de ensino médio ou de ensino superior, que estão muito limpo, sabe? Quando escuto muito barulho, eu já vou lá, e aí, coçada, está tudo bem ali dentro? É uma atitude. Pode ser questionada por algum ponto da minha obrigatoriedade de fazer isso ou não. Mas eu acho que em escola é assim que funciona. Em escola, em empresa não sei. Tem, acho que, acho que eu estou falando acho, porque eu não tenho certeza onde está isso, mas lá na 8.112, houve em alguma das leis que regem os servidores públicos, dizem que eles têm a obrigação e o dever de atuar quando vêm com essas erradas. Então, obrigação e dever, não é? Tem que atuar. Então, é evidente que não vou querer iludiar, ou o João que viu lá, a porta rascou, aí pega alguém lá, não, você está preso, ou não é isso. Mas tem o dever de atuar. isso. Mas a minha preocupação, professor, é mesmo com, para onde que nós estamos indo? Porque nós estamos com o prédio, e aí agora nós conhecemos várias mazelas com o prédio, e aí, eu inclusive perguntei para o João, mas João, mas a relogância não foi o dia da vendaria, não foi vendaria que quebrou a porta? Isso, mas não foi. Aquela senhora, não foi. A cima que tem o realizado, o zero do governo, a de cima pode ser, mas lá de baixo não foi. Isso não tem vento. Tem vento, isso, então. Não tem nada do vento. Então, nós temos mazelas, o vento, uma série de coisas, derrubam lá as nossas, faz barulhos, tem uma série de coisas, mas, gente, o vento não arranca aqueles bonquinhos lá do nosso selo do refeitório. 10% das vagas dos banquinhos estão quebradas. Podem ir lá montar. Eu contei. Se nós temos 80 vagas lá para sentar, tem 8 quebrados. 10% se quebrou em 6 meses. Eu sei que material público é material de licitação, que é o mais barato, que é o ruim, que é isso, que é aquilo, mas, não justifica. desculpe. Desculpe, inclusive, nas abafas, porque é uma coisa que nós temos que atuar, e eu peço a ajuda do conselho para que a gente faça isso. Então, na próxima semana, eu não vou fazer intervenção nenhuma por não estar aqui. Na outra, é a nossa Abraentec, que eu convido a todos, professor, Antônio, venha ao Abraentec, é muito importante, você já conhece, certo? Vem ao Abraentec, é um evento muito importante na nossa escola, que dura 3 dias, quinta, sexta e sábado. Pode falar. Posso falar só uma coisa sobre o Abraentec? Porque tem a ver com a questão do patrimônio. Eu sou da comissão organizadora da Abraentec, e a minha parte específica é a comissão de estudantes, ou seja, a gente tem 40 alunos nossos que estarão ajudando na Abraentec. Um dos pontos que eu e o professor Adilson, que é também técnico de os representantes da comissão de estudantes, estamos frisando com os alunos, é que eles, enquanto comissão de estudantes, são nossos agentes para cuidar do prédio que estarão recebendo visitantes, um número grande de visitantes. E eu orientei-los... E visitantes ilustres, porque quem vem nos visitar merece uma só frente. Então, eu orientei-los de forma muito clara e insistente, de que primeiro, vamos receber bem todos os visitantes, todos são muito bem-vindos. E segundo, sendo bem-vindos, nos ajudem a cuidar daquilo que é de todo mundo. Então, orientei os nossos estudantes para que se eles observarem alguém com uma atitude de depredação no prédio, para que eles não façam a intervenção de par com isso, mas que eles comuniquem a um conservador do campus para que a gente possa tomar providência. Então, eu queria que o conselho soubesse o que era uma ação pequena, a posição de estudantes, mas eu estou tendo esse cuidado com a orientação deles, porque eles são nossos olhos, eu até brinquei, são nossos agentes infiltrados para corresponsabilizá-los na recepção e no cuidado do que nós estaremos aqui. Então, é uma coisa assim que, para deixar o senhor até uma das ações, fizeram isso com a comissão estudante, eu queria, não sei se vai ter tempo até que a brigada do incêndio conversasse com eles sobre algumas, já que a gente está no incêndio, está na moda, que a orientação... Acho que é possível, se não estou abrigada, mas pelo menos nós vamos conversar. Isso é uma preocupação muito do nosso servidor aqui, que nós deveríamos ter uma orientação da brigada, uma orientação mínima, já que estamos no prédio novo e precisamos ter essa orientação. e para a comissão de estudantes eu vou pedir para alguém da brigada falar, bem ali antes do início, acesse um detalhe que é conversado ajudando a um caso de qualquer problema. Então, esses estudantes a gente está tomando enquanto equipe da Tardatec, pessoas bem-vindas, mas nesse meio, até o RNT com relação a trazer para o campus, de repente, alguém traz a bebida, alguma coisa que eu passei de jovens, para que eles cuidem da integridade do campus e dos visitantes e dos esposaores. que eles acham que eles acham que é um índice chato com esse plano de biografia. Agora eu vou mostrar que ele é chato mesmo, mas que ele tem uma importância. Essa informação vai me ajudar nas aulas. Se você precisar, eu posso te mostrar a planilha onde isso vai ser. E aí não é uma planilha, são muitas planilhas. Dos 600 e tantos campos, cada um tem uma e aí eles mandam tudo assim para você. Não é isso? Pega. Porque ela é pública e para todos os olhar. O Cornife, o Cornife, o senhor Zalvo Antônio, é o órgão que congrega todos os reitores dos institutos federais. E hoje tem 40 institutos federais no Brasil. São Paulo tem um só, mas Minas, por exemplo, tem cinco. Cada estado tem pelo menos um. São Paulo, Piauí, Maranhão, Ceará tem um. Um instituto federais. Minas tem cinco. Pernambuco tem dois. Goiás tem dois. Santa Catarina tem dois. Rio Grande do Sul tem três. E São Paulo tem um só. São Paulo, Piauí, Maranhão, é que esses são muito expressivos no tamanho do estado do Maranhão. Tem um campus que o reitor que fica em São Luís demora três dias para chegar lá. e isso indo de avião no espaço. Ok, então. Então, agradeço a todos. Se não mais ninguém tem nada a dizer, agradeço a todos. Muito obrigado e vamos então para a reunião extraordinária da R$27,00. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.